Por isso que eu falo, há uma incongruência, inclusive, é criar um problema para a administração pública. Um jantar é corrupção? Eu pagar um jantar para uma autoridade pública? Eu dar uma garrafa de vinho para um amigo meu que virou ministro? Qual que vai ser o critério? Nenhum. Vai de acordo com o freguês. Se é juiz, não cometeu o crime. Se é o Lula, cometeu. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura de exceção, ela é sempre extremamente injusta e persecutória. E persegue o Lula por uma série de características. É o presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o sul não gosta de nordestino. Essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no sul e sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do sul e sudeste. Ou seja, nós temos uma... Veja, isso tudo conflui. O inimigo é étnico, o inimigo tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito é branca, vive com constante medo de perder o controle e os privilégios que tem. Essa é a realidade. Vamos dizer do que o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes não é... A gente, a elite não quer integrar a nação. Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um estado plurinacional mesmo, assumir isso. Para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram dois momentos. A Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto. Isso é uma... Qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço decidido. Quer dizer, então é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade. Do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições. Do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Eu diria... É raro acontecer isso, né? Num programa jornalístico. Eu diria que se eu não tivesse que levar esse programa mais três, quatro minutos, eu terminava ele aqui, porque... Brilhante. Por que foi realmente dessas... Em terapia se diz que é o momento terapêutico. Nè... E aí... E aí... E aí... Obrigado.